Música O meio africanista aqui de Canoas comemora mais um espaço Flora, aviário e produtos coloniais da menina do Epo Mãe Fernanda do Chapanã inaugura seu novo empreendimento E eu convido você para assistir tudo o que aconteceu nessa inauguração aqui no Kizomba Música 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 Chegou o grande momento, a grande hora Música 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 de Chapanã, menina do Epo, agora está efetivado esse nome em um comércio. Abriu a flora, aviário, produtos coloniais, mãe, casa cheia, pipoca estourada na rua, em uma segunda-feira, portas abertas e agora? Agora eu digo, vamos trabalhar, baixar a cabeça e trabalhar, um sonho realizado. Foi muito esforço, foi dois meses de planejamento, agora só vai. Agradeço a todos que passaram por aqui, a todos que ainda estão chegando, numa segunda-feira, com força de bará, com a força do meu pai, que eu digo, pai Ricardo, pra mim é tudo e mais um pouco. Pai Chiquinho do Oxalá, que é meu avô e que deu a benção na minha porta. Então agora é só vai, agora é só o dia a dia. As portas estão abertas, espero receber todos os meus amigos, irmãos, simpatizantes, não só o patoqueiro, mas sim o simpatizante, que gosta de uma boa torradinha, de uma boa linguiça, vai ter de tudo e um pouco. Então é um comércio aberto, uma porta aberta, que agrega muitas pessoas. É uma casa completa, né mãe? Da ave, da obrigação, até a lembrancinha do Batu, que vir pra cá vai ter. Com certeza, vai encontrar tudo aqui. Tô muito contente, vai ser um pouquinho de cada coisa e tenho certeza que a gente vai inovar. Porque eu sou de inovar, eu sou de buscar novos produtos, novas coisas. Agora é o tempo. Que nem eu digo, a porta tá aberta e a mãe Fernanda agora sair a campear. Tudo que a gente precisa, tudo que eu gostaria que tivesse. De olhar pro lado e ver uma boa guia, uma boa imperial, um bom buço aberto, de ver um epô diferente. Eu vou atrás. Agora é comigo, que nem eu digo. A porta tá aberta. Agora eu vou trabalhar. Mãe, várias pessoas deixaram recados pra senhora aí, depois a senhora vai ver. Tivemos presença de vários, babás e asas aqui. Pai Chiquinho, pai Ricardo da sua boa, né? Essas pessoas tão queridas pra lhe abraçar. Como é o coração da senhora em saber que a senhora é tão querida assim? As pessoas que estiveram aqui e muitas pessoas que até nem conhecem a mãe Fernanda pessoalmente, mas tem um carinho especial. Eu só tenho a agradecer. Às vezes me sinto longe... Me sinto honrada de ter tanta gente na minha volta e de ser tão benquista como eu sou. A minha humildade, o meu jeito de ser, o meu jeito às vezes meio que agressivo, porque eu sou muito transparente. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. E isso é o meu rosto, é o meu olhar que transmite. Então, assim, ter hoje o pai Chiquinho junto de mim, ter o meu pai de santo, que é o pai Ricardo, que pra mim é o meu alicerce. E ter a minha madrinha, que pra mim, a madrinha Fátima, pra mim, não é só uma madrinha. É uma segunda mãe. Então, assim, ó. Então, imagina o braço direito e o braço esquerdo num combo só. É muito bom. E o esteio que é de carregar no colo, que é o pai Chiquinho. Então, eu agrego muita gente e todos que estão lá fora. Às vezes não é nem um patoqueiro. Às vezes é a pessoa que te acompanha, que curte as tuas fotos. Eu tenho inúmeras pessoas que te dão bom dia todo dia. E eu me sinto na obrigação de dizer bom dia, um bom axé. Isso é meu. Às vezes eu não consigo, dependendo do dia, dar naquela hora. Mas até o final da noite eu respondo todo mundo. agradeço, agradeço, agradeço e agradeço. Força de axé, que a minha luz ilumine todos e mais um pouco. Que as palhas de Chapanã possam cobrir a saúde, a felicidade, as tristezas, as malébias do mundo. E que a rainha das almas, que é o meu carro-chefe, gente. Essa mulher, pra mim, faz a diferença na minha vida. Que a coroa dela possa brilhar em todos os cruzeiros e dar oportunidade pra quem não tem, emprego pra quem não tem, saúde pra quem não tem. Porque pode apostar. O Exu transforma a vida de alguém. Porque transformou a minha. Flora, aviário, produtos coloniais da menina do Epon inaugurado. Fico com imagens desse grande espetáculo de inauguração que a mãe Fernanda e o pai Lico produziram pra gente. Bom dia a todos. Quero dizer que é um grande prazer poder estar aqui. Desejar a mãe Fernanda e toda a sua família muito sucesso. que a minha mãe Oxum lhe dê muito ouro. Cantando essa música a gente amenageia então com a mãe Fernanda, com o pai Ricardo. Nesta cidade todo mundo é de Oxum Parabéns mãe Fernanda pela inauguração dessa flora que seja de muito sucesso pra ti. Que a gente sabe que é um sucesso garantido. Que venha valer essa menina do Epon, né? Que Chapana esteja contigo. Só consegue e alcança quem trabalha. E tu faz por onde? Felicidades pra ti. Desejo do fundo do meu coração teu avô Paxquim de Axalá. Estamos aqui mais uma vez dando os parabéns para a mãe Fernanda que esse evento que esse empreendimento dela seja de muito Axé Pai Baraque, Pai Chapana o Senhor das Palhas possa abençoar ela grandemente trazendo um bom Axé de sucesso, clareza caminhos abertos e de grande êxito nessa nova jornada nela. Obrigado a todos um bom Axé Mãe Fernanda Pai Lincoln Família Sapatá um forte abraço muito feliz por estar aqui hoje muito feliz por essa expansão desse Axé parabéns tenho certeza absoluta do sucesso e do crescimento desse empreendimento meu abraço meu Axé e a Gonagira Boa noite parabéns Mãe Fernanda tudo perfeito que essa nova caminhada seja de luz de progresso de caminhos abertos para ti estou muito feliz e muito honrado de estar aqui presente hoje desejo toda a felicidade do mundo para ti te amo Bom, essa noite estamos aqui no aviário da menina do Eipô e eu pai Antônio Carlos de Bará Lode gostaria de dar os meus parabéns primeiramente a família Sapatá ao meu irmão Lincoln de Xangô e a nossa mãe Fernanda de Sapatá nosso grande pai Chapana um forte abraço e sucesso nessa nova etapa da caminhada religiosa e da caminhada profissional da minha irmã Fernanda de Chapana É um imenso prazer estar aqui com a mãe Fernanda nessa nova fase da vida dela que seja de êxito de paz de progresso né que o pai Bará pai Chapana mãe Oxum todos os orixás possam estar conduzindo sempre os passos dela nessa nova trajetória e nós não poderíamos deixar de estar aqui para estar confraternizando com ela nesse momento parabéns é um período de êxito de novidades lançamento da revista que zomba agora inauguração aqui da mãe Fernanda então a gente só deseja coisas boas e que venham mais novidades para a mãe Fernanda eu desejo o melhor movimento um bom axé e para nós é um orgulho ver que o nosso povo está em um ligeiro crescimento parabéns Música Da sereia Lendário E fascinante Olha o canto Da sereia Lendário Lendário Lendário